Não, eu vou ser curto e grosso. O Flamengo, esse 2023, não vai ganhar nem o Carioca. Como é que é? Não vai ganhar nem o Carioca. É um baita antes também, tá vendo? É antes. Mas é opinião, meu irmão. É um vosso da minha opinião. Mas baseado em que a sua opinião, Cicinho? Baseado no crescimento... Do Fluminense. Do Fluminense. Do Vasco. Baseado nessa alegria que o Vasco tá de enfrentar o Flamengo de volta. Tem como ganhar o Mundial? Não, também não. Também não. Quer dizer, tem se o Real Madrid não chegar lá. Se o Real Madrid perdeu o voo... W.O. Olha, olha. Eu tô falando... É o negócio seguinte. Empatou com o Girão nesses dias aí. A chance, a chance, a chance que o Flamengo tem de ganhar do Real Madrid é a mesma do Sheik Semis Universo. Tu vem de Cinderela? Tu vem de Cinderela? Depende, você vem de o Real Madrid ganhar. Fala, nação, nação. Trazendo o vídeo aqui agora pra gente rir um pouquinho, né? Sobre o Cicinho, o Mano, o Sheik falando sobre o Flamengo aqui no programa Arena SBT, né? Vambora rir aqui, né? Eles falaram uma coisa super importante aqui, né? O Cicinho especificamente. Eu vou deixar vocês assistirem o que o Cicinho disse. Bem rapidinho aí. Vambora rir aqui, né? Eu vou nem falar. Vou deixar vocês assistirem aí. Deixa o like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E eu quero dar os créditos ao canal SBT Esporte, né? Link na descrição como créditos. Vambora pro vídeo. Terceiro tema pra placa da Discordia. Antes a gente precisa colocar um vídeo no ar. Coloca aí. É o que ali era o Vidal antes falando que no ano que vem o Flamengo vai ganhar tudo. Inclusive o Mundial. O Mundial que deve acontecer no início de fevereiro e deve ser nos Emirados Árabes. Aí eu pergunto pra vocês. O Flamengo vai ganhar tudo em 2023? Tudo envolve o Mundial, né? Envolve tudo, é. Carioca, Mundial, a Supercopa do Brasil, a Recopa. Todo contra. É, o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Matheus, você mandou. Só eu que tô no contra hoje. Ah, é certo que foi o que ganhou do Real Madrid? Cara, quase ganhou do Livre, pô. Ah, quase é. Troféu, joguei de igual pra igual. Não, assim, acabou. Esse daí o Corinthians ganhou na final da Copa do Brasil, de igual pra igual. Não, o Corinthians é seu último campeão mundial sul-americano, se sim. Vixe, em 2012. É a pergunta que vai cair no Enem daqui a pouco. É a época do Zagaia. Mas foi. Vai cair no Enem essa pergunta, logo mais. Matheus, você acredita que vai ganhar tudo? Cara, acreditar que ganhar tudo é muito forte, mas que tenha condição de pleno de ganhar tudo, pode. E se ganhar do Real Madrid, eu já tô, ó, a vacina. E você é gremista? Não, vamos deixar o Grêmio pra lá, ano que vem a gente fala do Grêmio. Mas eu acho que o Flamengo tem pelas condições, sim, de ganhar, de fazer, de bater de frente com qualquer clube do mundo. Infelizmente, a gente não quer aceitar, a gente que torce pra outros times, mas a verdade é essa. Eu vou deixar o Cicinho por último, né, Sérgio Emerson? Tel, não, né, por mais que tenha um elenco qualificado e provavelmente o Marquinhos vai contratar mais, vai, né, fortalecer ainda mais o elenco, mas são muitas competições, né. Talvez humanamente seja impossível isso acontecer. O Flamengo vai em algum momento ter que abrir mão de uma competição pra priorizar a outra. Então, não. Tem elenco? Tem. Mas humanamente é impossível. Mano. Ah, Tel, na boa. Não tem como ganhar todos os títulos que você vai disputar. Tem como ganhar o Mundial? Não, também não. Também não. É... Tem como ganhar o Mundial? Não, também não. Também não. É... Quer dizer, tem se o Real Madrid não chegar lá. Se o Real Madrid perdeu o voo... W.O. Olha, olha... Eu tô falando... É o negócio seguinte. Empatou com o Girão nesses dias aí. Olha... A chance, a chance, a chance que o Flamengo tem de ganhar do Real Madrid é a mesma do Sheik Semis Universo. Tu vende Cinderela? É a mesma. Tu vende Cinderela? Depende, mas você vende se o Real Madrid ganhar? Olha... Você vende se o Real Madrid ganhar, você vende Cinderela? Olha... É você que não tá acreditando. Não, 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 ué. Mas vamos fazer uma aposta. Vamos fazer uma aposta. O negócio é o seguinte, Theo. É humanamente impossível os americanos hoje baterem no europeu. Acontece de vez em quando como o Corinthians quando pegou o Chelsea lá. Porque se fosse o Bayern também era chumbo grosso. Por isso, deu sorte também naquela... Deu sorte não. Deu sorte não. Deu sorte. Deu sorte. Não, mas deu sorte que não vinha o Bayern. Com relação a quem veio. O Bayern lá ia ser muito mais complicado. Mas enfim, o Real Madrid hoje tá voando, cara. Você pega aquele ataque lá com o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Benzema. Ah, tem Valverde como opção. Tá maluco. O Flamengo não ganha, não? Não, eu vou ser curto e grosso. O Flamengo esse 2023 não vai ganhar nem o Carioca. Como é que é? Não vai ganhar nem o Carioca. É um baita antes também, tá vendo? É antes. Mas é opinião, meu irmão. É um voz da minha opinião. Mas baseado em que a sua opinião, Cicinho? Baseado no crescimento do Fluminense, do Vasco, baseado nessa alegria que o Vasco tá de enfrentar o Flamengo de volta à primeira divisão. Ah, quer dizer, a alegria ganha a gente. Baseado no investimento do Botafogo, que se tornará o Botafogo do Botafogo. Então, o Flamengo não ganha nem o Carioca. Pronto. E o seu Flamengo, Vene Casagrande? Ah, o Flamengo... Eu até fiz uma postagem nas minhas redes sociais sobre isso. Porque diante dessa movimentação dos clubes brasileiros em contratação, enfim, reforçar o elenco, os torcedores do Flamengo acabam falando assim, ah, o Flamengo tá parado, a diretoria tá dormindo. Gente, o Flamengo acabou de investir 7 milhões de euros, quase 40 milhões de reais, pra contratar um lateral esquerdo. Reserva, considerado reserva. E o Flamengo tá conseguindo manter o elenco que foi vencedor em 2022. Isso já é um reforço de peso. Não, mas o Cicinho não acha isso. O Cicinho do Arena... Você tá... Fala o que o Cicinho falou no Arena ontem, nosso Arena SBT, que passa toda segunda-feira aqui na tela do SBT. O que o Cicinho falou? Muito bom programa, inclusive. Eu assisto toda segunda-feira. O Cicinho falou que o Flamengo não ganha nem o Campeonato Carioca em 2023. Eu não concordo com ele. Concorda, Teve. Olha o sorriso do Teve. Tendo a concordar. Tendo a concordar. Sério? Não, sério. Esquece lá do clubista. Não, não. O Flamengo é favorito no Campeonato Carioca, evidente. Sim. E vai entrar brigando em todas as competições. É o melhor elenco do Brasil hoje, o Flamengo. O Flamengo, assim, se a gente for parar pra analisar, fevereiro vai ser um mês intenso, cara. Inclusive a Recopa anunciou as novas datas, né? Das finais. Dia 22 de fevereiro, jogo de ida no Equador. Dia 1º de março, jogo de volta no Maracanã. Eu tenho um... A Copa do Brasil é agora em janeiro, né? Ainda não foi decidido. A CBF ainda tá pra decidir. Eu tenho um recadinho pra vocês, Maricu? E a minha última aí, Flamengo. Eu fiz uma proposta milionária de 14 milhões de euros pelo Matheus França, Dubai, Leverkusen e da Alemanha. Inclusive, integrantes do Dubai, Leverkusen assistiram aos jogos do Matheus França ao lado do Marcos Braz no Maracanã. Muito bem. Tava fazendo isso lá direto, né? Aí você pega aqui, o Dorival, a gente falou Dorival, né? O Dorival tá ali, ele ganha a Copa do Brasil e a Libertadores. Aí foi questionado porque não foi com supremacia total. Era a supremacia toda. Não um jogo só. E o Libertadores... Ah, foi um atleta para o Anaense lá no Equador. Ganhou. Botou no Rio, que foi campeão. Deu o título. É, a gente brinca aqui com o próprio Pilhar. Aí o Pilhar falou, mas Rogério Ceni não fez o Flamengo jogar como tinha sido campeão brasileiro. É difícil pra caramba conquistar as coisas. Dorival. Ah, o Dorival poderia ter perdido o título para o Corinthians na disputa de pênalti. Não é nada fácil ganhar. Aí você pega o Vitor Pereira, né? É a opção do Flamengo, mas eu fico analisando tudo, o conjunto geral da obra. Você já dá a oportunidade para o Vitor Pereira disputar sete títulos? Sete. O Flamengo vai disputar sete títulos na temporada. Ele tem agora no primeiro semestre, já tem já de cara o Campeonato Carioca. Ele tem a Supercopa do Brasil, né? Fala aí. E a Super... E a Recopa Sul-Americana. Já dá logo três possibilidades no primeiro semestre, né? Mundial. E o Mundial de Clubes. 4. Mundial de Clubes. Exatamente. Onde o Dorival poderia estar sentado nessa cadeira e ter esse estado todo. Porque o Flamengo, ele é favorito. Ganhar o Campeonato Carioca, mais um título. É, você... Só tem um título que se ele perder ele não recebe crítica. Que é o Mundial. O Mundial. E o resto... E for para a final. É. Não. E o Rio vai pegar o Palmeiras. Fora para a final. Não. E o Rio vai pegar o Palmeiras, que é o concorrente direto. Sim. Que é o concorrente direto que briga com o Flamengo nas últimas temporadas. Junto com o Atlético Mineiro. Que teve uma temporada passada... Essa temporada dessa opcionante. Quer dizer... Aí, para o segundo semestre, ele tem Libertadores. Copa do Brasil e Brasileiro. Aonde o Dorival poderia estar sentado nessa cadeira. E se consolidar mais ainda com aquele trabalho que a gente fala aqui dos treinadores brasileiros. O Dorival acaba desempregado. Está desempregado. O cara que ganhou dois títulos. Não ia... Os caras falaram... Não importa a forma. O Jorge Jesus. Por que passou pano para o Jorge Jesus contra o River? Foi uma final impecável? Quem sofreu mais? Dorival Júnior contra o Atlético Paranaense ou o Jorge Jesus contra o River Prete? O Flamengo foi dominado pelo River. E o Jorge Jesus ganhou o título. Ganhou. E o Dorival também ganhou o título. E o Brasileiro jogou muito bem. É o Brasileiro. É o Brasileiro. Não, mas o Dorival, o Flamengo não teve a supremacia total diante do Atlético Paranaense nem diante do Corinthians. O Jorge Jesus teve a supremacia na final contra o River? Não. Foi em dois casos lá. O Pineda... É Pineda que era o zagueiro, né? Pinola. Pinola. Aquele cara estava sendo o melhor em campo. Daqui a pouco ele fala... Gabigol, saco. Foi. O saco vem em dois minutos. O Gabigol estava apagadíssimo. É, é. O Gabigol... Ninguém estava pegando a bola. Estava dando o River. E se o que jogou aqui no São Paulo foi para o Atlético atacante lá, ele nefomia... Lucas Prato. Se ele nefomia, já matava o jogo. Ele teve um contra-ataque que estava quatro contra um. Pegaram a bola dele. Ele podia passar a bola para qualquer um. Foi. Que nem o gol da Argentina ontem, ele chuta para o gol. A bola vai para fora. Então tem esses detalhes. Pô, o cara ganhou o título. Agora se... Aí, olha. É opinião... Aqui é direito do Flamengo. A gente quer um que domine tudo e não querendo o Dorival. É o direito dos caras. Olha, mas estou falando... Se você pegar como se foi ganho a Libertadores pelo Flamengo com o Jorge Jesus e como foi ganho pelo Dorival Júnior, o Flamengo sofreu contra o Emelec. Aquilo foi um roubo lá. A gente fala as coisas aqui e as pessoas... Felizmente, né, Pedro? As pessoas comentam e informam até. O Mano Menezes fez o nível 4 em Portugal. E leva mais ou menos dois meses. E para completar a informação, na mesma turma que fez o nível 4, o professor Abel Ferreira. Exatamente. O Abel Ferreira falou numa coletiva aí, sr. Então, quer dizer, o Mano Menezes tem o nível 4. Em cima do que falou o Bruno aqui. Você não é convidado para dirigir o PSG, mas ele tem o nível 4. Ele poderia. Ele poderia se fosse convidado ou aceitasse e tal. Só para fazer essa observação. Já que a gente está falando aqui dos técnicos, ontem eu achei engraçado que o Piperno, no Canerada, ele falou assim, o ex-estagiário Escalone, agora conquistou a Copa do Mundo e tal, subiu na prateleira. Mas, Piperno, é assim... Eu me xingaro, porque falaram que... Muito se falou... Fotei com respeito com o cara. Não, ele assumiu o inter... Ele nunca tinha sido técnico... Muito se falou, né, de técnico comum, de técnico comum, de técnico que não tinha experiência para treinar a Argentina. E o mais jovem. Atenção. O mais jovem. 44 anos. É o mais jovem. Entre os quatro que participaram do momento mais importante da Copa, ele é o mais jovem. O de 47 é o técnico do Marrocos. O nosso glorioso francês tem 54. 54. 54. E o... O da Croácia. O da Croácia é com 60 e... É isso. É isso. A primeira Copa do... Então... É isso aí, nação. Aquele hack de maroto aí, né? Que eu sempre trago para vocês aí, né? Dessa vez foi aquele... Do programa Arena SBT que aconteceu ontem. Ou dia 19, né? Toda segunda-feira. Aquilo. Eu não sei nem o que eu falo mais sobre o Cicinho. O Cicinho, ele já foi melhor. Cicinho, tu já foi melhor. Já teve uns argumentos melhores. Falar que o Flamengo não vai ganhar nada pelo crescimento do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, sei lá o quê. Já teve argumentos melhores de Cicinho. Tá complicado, gente. Tá complicado, Cicinho. Tu não tem o que falar? Aí tem que ficar inventando essas besteiras, né? Eu vou nem... Nação, eu vou nem comentar aqui. Eu vou deixar você... Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Eu vou nem comentar sobre essa situação do Cicinho, né? Nem comentar. Na última vez que ele falou isso, né? O Flamengo ganhou a gente título aí. Vou nem comentar. Mas é isso aí, nação. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. E tu também ficar informado sobre as notícias do nosso Mengão. É isso aí. E valeu, nação!